Em média por dia em Manaus é realizada uma prisão por dívida de pensão alimentícia, mas devido ao aumento dos mandados de prisão no último mês, a Polícia Civil realiza uma operação que tem prendido cerca de 20 pessoas por dia. Mônica tem seis filhos, um deles recebe pensão alimentícia, mas já faz quatro meses que o pai da criança não paga. O meu filho precisa, né? Eu joguei na justiça, tá rolando, né? Daí, atrasaram quatro meses, ele precisa muito, porque ele não mora comigo, ele mora com a minha mãe, né? E minha mãe cria ele desde pequeno e o pai tá nem aí pra ele. Já este condutor escolar tem três filhos e criou todos, mas fala da importância do benefício. Eu acredito que essa lei que está aí, ela veio para beneficiar as crianças. Se ela for cada dia colocada em prática, os pais vão entrar pelo caminho da responsabilidade e então vão poder apoiar o crescimento, acompanhar o crescimento dos seus filhos e dar uma melhoria de vida para eles. Em Manaus, de julho do ano passado até agora, a Delegacia Especializada em Captura recebeu cerca de 800 mandados de prisão por dívida de pensão alimentícia. De acordo com o delegado, devido ao acúmulo de mandados nos últimos meses, uma operação precisou ser realizada. Nós tivemos como objetivo equilibrar esse número que nós temos diante da nossa capacidade mensal de fazer prisão, que é entre 30 e 40 por mês. O objetivo até o final da semana é de realizar cerca de 100 prisões. A pena para quem dever pensão alimentícia por mais de três meses é prisão de 30 a 90 dias, podendo se prorrogar caso a dívida não seja quitada. Um grupo de professores das redes estadual e municipal fez uma manifestação na manhã desta quarta-feira na Praça da Polícia, no centro da capital. O dia do professor foi marcado por protesto aqui na capital. Nós queremos ter salário justo e também HPP. Perla trabalha oito anos na rede municipal. Para ela, muita coisa ainda precisa melhorar. Por isso que eu digo que é valorização o ano inteiro. Nós temos que estar estimulados. Nós somos obrigados e indicados a estimular o aluno, a motivar o aluno. Aí eu pergunto, quem nos motiva? Quem nos estimula? Diante da situação que a gente vive. No dia deles, o pedido foi por valorização da classe. Os professores querem reajuste salarial de 20%, plano de saúde, auxílio alimentação, vale-transporte, a implantação da lei que estabelece um número determinado de alunos na sala de aula, cumprimento das horas de trabalho, fim da carga compartilhada e eleição direta para diretores. O professor não é valorizado como era para ser valorizado, entendeu? Temos salas superlotadas, percebemos muitas vezes uma clientela. Eu nunca vi, atualmente, tanta falta de respeito com a figura do professor como atualmente. A Seduc informou que durante todo o ano tem recebido os servidores da área de educação e analisa todas as reivindicações com algumas já concedidas, como a revisão do plano de cargos, carreira e remuneração. Já a CEMED diz que também reúne com os servidores e vem desenvolvendo programas para a valorização da categoria. O professor é uma figura fundamental na vida de todas as pessoas. Apesar da importância dessa profissão para o futuro do país, muita coisa ainda precisa melhorar. Na zona rural de Manaus, a comunidade 23 de setembro, no quilômetro 3 da BR-174, tem cerca de 1.700 moradores e uma única escola. A comunidade já existe há pouco mais de 10 anos e só este ano ganhou um telecentro. Dos 305 alunos que participam aqui dos cursos de informática, muitos nunca tiveram acesso a um computador e hoje já sabem, por exemplo, manusear o mouse, imprimir documentos e fazer pesquisas na internet. Mas nada disso seria possível sem a presença do professor. O mundo é tudo, porque quando eu for no Malan House, eu já vou aprendendo, vou precisar pedir ajuda dos outros. Já vai fazer tudo sozinha? Já vou fazer tudo sozinha. Muito bom isso. Ensinar todos os dias não tem sido fácil. Mário é professor de informática há três anos e trabalha em três turnos. Cargo horário é puxada. Ele sai de casa às seis da manhã e só retorna às nove da noite. Além dessas dificuldades, ele enfrenta também a lentidão na internet. É preciso ter muita paciência para ensinar. A gente poderia ter acesso a outros materiais virtuais que nos possibilitariam ainda um melhor aprendizado dos nossos alunos e um maior acesso da nossa comunidade. A gente, às vezes, por exemplo, eles vêm ter acesso a redes sociais e demora, às vezes ficam chateados porque demora muito para carregar uma foto. Seja em informática, em história, português, enfim, em todas as áreas, a figura do educador é fundamental. Para este sociólogo, a matéria-prima da profissão é o conhecimento. O aprender está ligado à realidade em que você vive e convive. E o professor tem essa missão de intermediar essa relação. Nesta escola de tempo integral, na Compensa, a professora ensina língua portuguesa. E sabe que na educação, muita coisa precisa melhorar, como um incentivo para os alunos nunca desistirem de estudar. Em 2013, por exemplo, dos cerca de 500 mil estudantes da rede estadual de ensino, 6,9% deixaram de frequentar as aulas. A redução em 2013 foi de 1,2% em relação ao ano anterior. E essa redução poderia ser ainda maior, se houvesse melhores condições de trabalho. Nós escolhemos essa profissão, então a gente está aqui muito mais por amor. Quando a gente se depara com algumas faltas de algumas coisas, principalmente no Brasil, a questão do salário. Mas isso daí não tenta desmotivar a gente. A gente tenta fazer o nosso trabalho. E claro, nesse contraponto, tentar ainda lutar por dias melhores para a nossa profissão. Karen está no segundo ano. Ela tira dúvidas sempre que precisa, mesmo quando não está na escola. Com a professora Donnelly, eu aprendi muita coisa. Não só os assuntos de literatura, gramática ou qualquer outra coisa. Ela também ensina a gente como ser pessoas melhores. Profissionais que, apesar dos problemas, cumprem o papel. E querer mudar essa história já é o começo para um futuro diferente na educação. E assim a gente encerra esta edição do Jornal em Tempo. Lembrando que por conta do debate dos candidatos à presidência da República, amanhã não haverá Jornal em Tempo. Mas você fica ligado nas principais notícias do dia, no programa agora e nos nossos boletins. A boa noite para você e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri